Meus amigos, se você que está assistindo é fã de Mortal Kombat, eu tenho certeza que você gosta pra caramba de Mortal Kombat Shaolin Monks. Acredito que 99% dos fãs dessa franquia maravilhosa curtem esse jogo de ação e aventura, enquanto aqueles 1% é... Por que eu estou comentando isso? Recentemente, ou melhor, já tem um tempinho na verdade, o nosso querido Char, que nós já trouxemos vídeo aqui do canal dele essa semana pra vocês aqui relacionado ao Liu Kang Zumbi, fez uma representação do que seria ali o Shenzung do Mortal Kombat Shaolin Monks no Mortal Kombat 11 e o resultado ficou muito da hora, cara. Então é isso que eu vou trazer aqui pra poder mostrar pra vocês. Se você já tá curioso aí, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. Acesse o nosso site que é o meialua.net pra ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos. E considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias com a galera que já faz parte do grupo, ter acesso a nossos sorteios exclusivos aqui para membros que a gente vai fazer ainda em 2023 e ter o seu nome, obviamente, eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, veja esse vídeo até o final, deixa aí um comentário também acerca do tema proposto e o seu likezão que já ajuda imensamente. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esses conteúdos aqui que o nosso querido Char fez. E, mais uma vez, lembrando, pessoal, o canal dele vai estar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem lá esses trampos que ele faz aí relacionados aos mods do Mortal Kombat 11, que ele cria essas coisas aqui, cara, e são muito, muito legais. Tem muito vídeo relacionado ali aos Mortal Kombat clássicos, que ele faz representações pro Mortal Kombat 11, entre outras brincadeiras também. Então, eu recomendo que vocês acessem o link aqui embaixo e deem uma conferida lá. Então, vocês estão ligados, né, meus amigos? Aquele Shenzung do Mortal Kombat XI Monks, com aquela roupa roxa e tudo mais. Bora dar uma conferida aqui nesse videozinho. E aí, depois eu trouxe até uma imagem comparativa aqui pra vocês do Shenzung do XI Monks, coisa do Mortal Kombat 11 que ele fez. Tá bem legal. Simbora. Olha o garoto aí, rapaz. E o Nightwolf do Mortal Kombat 3, hein? Reparem. Ó, vejam só que muito louco. Essa roupa totalmente roxa aqui, com essa outra peça de roupa aqui também, né? Atrás dessa blusa roxa e tudo mais aqui, ó, com esse aspecto mais amarronzado também, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma imagem mais próxima pra gente poder fazer um comparativo. Mas vejam só que muito foda. Olha só os detalhes aqui na parte de trás. Ficou bem legal aqui essa mescla, né, do roxo com esse amarelo, eu poderia dizer, aqui atrás também. O Shenzung, ele já tá com aspecto de velho, mesmo como ele tem no Mortal Kombat XI. E aí, as modificações também em termos de cores que ele fez nos itens, né, que ele utiliza dentro ali do seu gameplay. Esse vessel das almas aqui também, ó, ficou bem legal o aspecto roxo nela. Ah, rapaz, muito louco, velho. Meu Deus do céu, não mostra isso não. O YouTube não gosta não. Opa, beleza, não mostrou não. Tá de boa. Cara, que muito louco, velho. O Nightwolf do Mortal Kombat 3, que ele fez também com os mods. Ó, combaça ali do Xangão. Cara, ficou muito legal esse detalhe da roupa roxa dele ali do Shaolin Monks. Eita, olha uma brutalidade acontecendo, rapaz. It has begun. Que legal, mano, ele mandando uma frase clássica ali com essa roupa dele, velho. Inclusive, meus amigos, eu até deixei separado aqui pra gente poder fazer um comparativo. Vejam só. Esse é o Shinsung do Mortal Kombat Shaolin Monks. E esse daqui é a representação que o Char fez, né, do personagem no MK11. E vejam só os detalhes. Claro que essa ombreira aqui, ela é muito característica do próprio Shinsung no Mortal Kombat 11, né. Faz parte das skins dele e tudo mais. Que a gente já tá acostumado a ver ali no jogo. Mas, vejam só os pequenos detalhes, cara, com relação às roupas do Shaolin Monks aqui que ele tá utilizando. Como, por exemplo, essas listras passando aqui com esses quadradinhos brancos que tem também nessa roupa dele. Como a gente pode ver aqui no Shaolin Monks. E também, ó, a gente tem essa espécie de roupão, por assim dizer, roxo aqui. Que também tá sendo representado no MK11. E aqui, ó, como eu comentei lá no início, tem essa outra peça de roupa também, marrom. Que também foi adicionado aqui nesse outfit, né, vamos dizer, do Shinsung no Mortal Kombat 11 também. Então, assim, cara, ficou bem legal. Ele já pegou o Shinsung com o aspecto envelhecido que a gente tem no MK11 mesmo. Pra poder fazer essa correlação, já que o do Shaolin Monks inicialmente é velho também. Então, eu gostei demais. E vocês viram o Night Ovo do Mortal Kombat 3? Inclusive, ele fez outras representações das skins do Shaolin Monks no Mortal Kombat 11 também, ó. Como, por exemplo, só trazendo aqui rapidão pra vocês conferirem. E aí, se vocês quiserem, acessem o link aqui embaixo no comentário fixado do canal do Char, pra vocês verem lá com mais detalhes o vídeo e tudo mais, o gameplay. Mas, ó, nós temos também o Kung Lao do Shaolin Monks que ele fez para o Mortal Kombat 11. Vejam só esses detalhes aqui, ó. Vocês podem ver, ó, Shaolin Monks, Kung Lao, skin, PC, mod, canal do Char. Acessem lá pra vocês conferirem esse vídeo aqui na íntegra. E a gente pode ver aqui também estes mesmos detalhes do Kung Lao do Mortal Kombat Shaolin Monks, cara. Deixa eu até tocar aqui rapidinho pra gente poder dar uma conferida, ó. A gente tem aqui aquela roupa preta clássica com esses desenhos aqui, né? Esses ornamentos aqui na frente também são bem legais. O medalhãozinho aqui do Mortal Kombat deu um toque muito especial. Os braceletes dele, cara, muito semelhantes. As caneleiras também. Então, assim, ficou muito, muito foda. Pra quem curte, né? Pra quem é fã do Mortal Kombat Shaolin Monks, por isso até mesmo que eu mencionei lá no início, a questão de gostar pra caramba desse jogo e tudo mais, eu acho que isso aqui seria uma espécie de mod que valeria a pena você pegar pra poder utilizar no PC, pra poder transformar esses personagens que a gente gosta tanto, e trazendo, né, essas skins clássicas, assim, desses jogos que a gente curte muito da franquia Mortal Kombat. Então, vejam só. Até mesmo o chapéu, cara, que ele fez ali pro Kung Lao, e, obviamente, ele tá trazendo aqui a skin do Shinsung que ele fez primeiro, do Shaolin Monks, ó. Até mesmo o chapéu, cara, que é um aspecto simples, né, como a gente já conhece do Mortal Kombat clássico aí, mas toda a skin dele clássica dessa maneira junto ao chapéu aí, cara, nossa, ficou muito legal, muito legal. Eu, particularmente, gosto muito, cara, desses trabalhos de skins que fazem e tudo mais. Obviamente, ele não modifica em termos de golpes, é mais aparência mesmo, mas, de qualquer forma, cara, é sempre muito legal. Que bom que ele cortou isso dali agora, porque o YouTube ia dar uma ferrada na gente aqui, mas o Char já tá esperto com relação às limitações de anúncios aí. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui, trazendo aqui essa representação do nosso querido Xangão, do Shaolin Monks, no Mortal Kombat 11. E aproveitei pra poder mostrar pra vocês do Kung Lao também, pra vocês conferirem depois aí no canal do Char na íntegra. Espero que vocês tenham curtido. Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, cara, desse tipo de trampo que o cara faz de pegar essas skins aí dos Mortal Kombat antigos e tal, e fazer uma criação, uma representação delas no Mortal Kombat 11, coisa que eu acho que a Netherrealm poderia fazer, pra poder agradar aí os fãs. Mas, quando eles não fazem, tem sempre umas pessoas talentosas como o próprio Char aí, pra poder fazer esse negócio pra nós, né? Deixem aí as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais... Uémos, meus amigos. Uémos, meus amigos. Uémos, meus amigos.